Tá ágil, pra eu me comprar. Oi, bate o luto. Não dá uma fuga. Chegou a roda, Willick. Tô ouvindo aí? Não dá uma fuga. Oh, por que tu tá me prendendo? Eu fujo da polícia e tá dirigindo sem licença. É isso aí. Agora, diga meu nome. É Heisenberg. Você acertou na mosca. Caralho, vai dar uma olé nesse cara, bicho. A sua batida foi no muro, homo. É a minha espécie. Eu acertou na mosca. É uma espécie de óleo.